O DPVAT, o cidadão brasileiro que nos ouve nesse momento, certamente não tem uma boa lembrança em relação a um projeto, a um imposto, que quando foi instituído em 1974, eu acho que o senhor, presidente, não tinha nem nascido ainda, 1974, né? Não tinha nem a mesma, nasci em 77. Foi um projeto que naquela época não tinha BPC, que é a prestação continuada, não tinha o SUS ainda, né? Então não tinha toda essa estrutura social que existe hoje na sociedade e que é usado para justificar um projeto que perdeu o sentido. É um projeto que é regressivo claramente, porque penaliza a população mais pobre. É um projeto que não tem paralelo no mundo como modelo, porque transfere recursos compulsoriamente, são recolhidos da população de maneira indiscriminada e compulsiva para um monopólio privado. Claramente o governo privilegia uma entidade, um grupo de entidades para recepcionar esse recurso em detrimento da vontade da população. E utiliza como argumento de que o SUS precisa ser financiado para isso com esses recursos extraordinários. Mais uma vez o governo recorre a aumentar impostos, a taxar a população e de forma regressiva, perversa, contra as pessoas mais pobres, na contramão do discurso de um governo que se diz socialmente justo. A gente está falando em 2019, como termo de comparação, com 0,7%, 70% do orçamento da saúde pública. Então, isso é absolutamente irrelevante. Esse imposto, ao longo do tempo, ele foi conhecido não só pela sua baixa eficácia, uma vez que qualquer produto que tem similaridade com esse imposto, ele paga de 60% a 70% de prêmio, esse imposto paga menos de 30%, 30% a 40% de prêmio. Quer dizer, paga menos, cobra mais da população mais pobre, paga menos da população que eventualmente precise do imposto. É um imposto que, ao longo da sua existência, ele foi caracterizado por uma série de escândalos, de malversação de recursos, de desvio, de estabelecimento de monopólios. Foi investigado por CPIs, com resultados que o Ministério Público teve que se debruçar sobre esses monopólios que foram feitos. Muita gente teve que se explicar em relação a esse problema. Então, nós estamos restabelecendo um projeto, um imposto ruim. Aliás, esse governo é um governo pródigo em olhar para o passado, olhar para o retrovisor, tanto no sentido de lamentar o que não está fazendo, como de ressuscitar as políticas que deram errado. É um governo que repete os erros. Aliás, repete com os mesmos personagens e com os mesmos métodos. E o que é pior, senador Flávio, espera resultados diferentes. E nós sabemos qual é o resultado, a história está aí para provar. Quando, em 2019, o governo do presidente Bolsonaro acabou com este malfadado imposto, existiam quase 5 bilhões de reais remanescentes, que não haviam sido utilizados justamente pela baixa eficácia do imposto. Então, apenas a inércia de quase 5 ou 6 anos permitiu que os eventuais acidentados ou pessoas que precisaram desse suporte fossem atendidos por esse excesso que havia sido gerado e não havia sido utilizado, fora o que foi desviado ao longo do tempo. Então, um imposto que penaliza os mais pobres e que cobra, pelo menos, 4 vezes mais de um condutor de moto, de uma motocicleta, que são os mais pobres na base da pirâmide, dada a proporcionalidade, do que a quem tem um veículo de passeio, um carro. O que mostra que este governo não está interessado em fazer justiça social, de ter responsabilidade fiscal e resolver os problemas do país. Está preocupado em, literalmente, sangrar a população brasileira, cobrando impostos de qualquer forma para equilibrar um orçamento que está cada vez mais fragilizado em cima dessa sanha que o governo estabeleceu para tentar voltar a ter o mínimo de credibilidade com a população. O governo, hoje, claramente está ilhado, está preso numa bolha, não consegue ir às ruas sem ir para um ambiente controlado. O governo é mal avaliado pela população brasileira, não apenas pelos resultados do ponto de vista da economia, mas pela forma como vem se comportando, moral e eticamente. Um governo que agride valores e importância da sociedade brasileira, um governo que não respeita o parlamento brasileiro, aí eu chamo a atenção, inclusive, de vossa excelência e dos demais pares. Recentemente, nós tivemos um episódio que é apenas uma ponta de iceberg, dessa forma como o governo trata a sociedade, a democracia brasileira. Na hora em que perde aqui no parlamento, ele tangencia, através do judiciário, para suplantar a vontade da população que foi expressa aqui dentro do parlamento brasileiro. Um governo que não cumpre acordo, que não respeita o parlamento brasileiro, que não respeita a democracia brasileira. Então, infelizmente, mais uma ação deletéria, danosa à população brasileira desse governo, que é esse projeto do DPVAT. Então, infelizmente, mais uma ação de um governo brasileiro,